Senhor Presidente, Fabiano Mariano em exercício neste momento, senhores vereadores, funcionários desta casa, munícipes que nos acompanham, meu boa tarde. Eu queria inicialmente registrar aqui o meu sentimento de pesar ao senhor Armando Bertoso, pai do nosso estimado colega Paulo Monteiro, Paulo Boca, faleceu na semana passada. Também gostaria, neste momento e inicialmente, de congratular as vitórias importantes que aconteceram no esporte local na semana que passou, iniciando pelo Noroeste, mais uma vitória importante do Noroeste e que consagrou ele como primeiro lugar na primeira série. E agora vamos para a segunda. Também na semana passada nós tivemos alguns resultados importantes do nosso Kung Fu, nosso Kung Fu, que sempre está trazendo resultados expressivos para a cidade, desta feita classificaram três atletas para o Campeonato Mundial, Marcela Yamada, Henri Nakata e a Marcela Polastri, que poderão estar de 11 a 18 de novembro em Jacarta disputando o Campeonato Mundial. O meu poderão fica por conta de, mais uma vez, nós sabermos das grandes dificuldades dos esportistas, dos atletas locais, em conseguir os patrocínios para suas participações. Outro resultado bastante significativo, que a cidade ainda não tem conhecimento, foi de atletas da nossa equipe de judô que estiveram, na semana passada, disputando o Campeonato Mundial Juvenil em Sarajevo, na Bósnia. E foi de 4 a 9 esse Campeonato Mundial Juvenil. E nós tivemos três resultados muito importantes da equipe local. O Renan Torres, participando pela primeira vez de um campeonato, ele chegou ao quinto lugar na categoria até 55 quilos, e tivemos duas medalhas de prata, do Igor Morichigui e do Maicon Marcelino. Então, são resultados que levam a nossa cidade a uma grande expressão nacional. É uma medalha de prata num Campeonato Mundial Juvenil de Judô da equipe do SESI de Bauru. E, infelizmente, a nossa cidade não tem representatividade nos jogos regionais na equipe de judô. Algumas coisas que a gente não consegue, de fato, entender. Então, eu quero registrar aqui e cumprimentar não só os atletas, mas também o técnico Marinho Esteves e o preparador físico Marcos Souza, pelo excelente trabalho que estão promovendo. Antes de entrar no assunto que é pauta hoje da nossa sessão, como assunto mais relevante, eu também gostaria de cumprimentar o Érico Braga e o Renato Zaiden, e, mais uma vez, por estarem à frente da organização da excelente Grande Expo. A cada ano que passa, a gente vê esse evento ser promovido de uma maneira melhor. E esse ano não é exceção. Como sempre, um grande público prestigiano, os eventos, na sua grande maioria, eventos gratuitos, apenas os shows mais onerosos, mais caros, são cobrados, e, mesmo assim, a partir das 5 horas da tarde, que se possibilita ao munícipe da cidade estar presente, estar participando das festividades de aniversário da nossa cidade, participando da Grande Expo. Bom, o tema hoje, sem dúvida alguma, é o PAC Asfalto. E eu acho importante, quando a gente discute um assunto, olhar os dois lados, as duas faces da moeda, ou até o lado cheio do copo e o lado vazio do copo. Quando está se tratando de um assunto que envolve dinheiro, que envolve recursos públicos, é evidente que isso cause aqui, no nosso plenário, muito frisson e muita preocupação. E não é para menos. Nós sabemos o quanto a nossa cidade tem de dívidas financeiras, de compromissos financeiros, e sabemos aí das dificuldades por que passam. não só a nossa cidade, mas todo o país. Então, a gente tem que responder, de fato, com muita responsabilidade ao assunto. Entretanto, a responsabilidade, como eu disse, ela passa pelos dois lados. Nós temos que entender a responsabilidade do município na sua contrapartida, mas temos que entender a responsabilidade do munícipe que mora na rua sem asfalto. Assim como o vereador Arildo Lima, eu também morei na rua Alfredo Ruiz Quadra 13, os meus dez primeiros anos ali sem asfalto. E eu me lembro até hoje, quando foi asfaltada a minha rua. Eu tenho essa lembrança muito viva na minha memória. Foi um dia muito importante para todos nós ali. que até então tínhamos poucas referências sobre a importância e o diferencial que faz o asfalto na vida de um cidadão. A partir daí, eu descobri o quanto significa e o quanto representa o asfalto. Porque, como outros já disseram antes de mim, não é só uma questão estética. O asfalto significa saúde. O asfalto significa mobilidade. O asfalto significa dignidade. O asfalto, ele traz recursos, melhoria para um bairro. O asfalto significa valorizar o imóvel. Então, nós precisamos entender essas duas coisas. É evidente que os valores, quando passam de 2,7 milhões, que era uma previsão inicial, para 13,8 milhões, assusta todos nós. Porque é mais uma dívida e a gente tem que saber até que ponto vale a pena esse investimento. Este vereador não tem dúvida de que, sem dúvida alguma, é necessário fazer esse investimento. Nós sabemos, inclusive, o quanto é gasto pela Secretaria de Obras todos os anos para ir refazer ruas, para tapar aquele monte de buraco, para conter erosões. O asfalto, ele vem como um benefício contemplar moradores desses bairros que o vereador Roque falou e citou vários deles, muitos, inclusive, onde nós temos projetos sociais. E a gente entende que é muito importante, nesse momento, o município fazer esse investimento. É claro que, com toda a responsabilidade, a nossa comissão de obras vai estar reunida e discutindo mais a fundo a questão com o Secretário de Obras e com o Secretário de Finanças. É importante o aprofundamento nessa questão. É importante saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas, de antemão, eu acredito que a grande maioria dos vereadores desta casa é favorável pela importância e pela significância que tem o asfalto na vida dessas pessoas. São 703 quadras que serão contempladas. E, sem dúvida alguma, isso vai trazer todos esses benefícios que eu já citei aqui, sendo que eu acredito que o principal deles, sem dúvida alguma, é a questão da dignidade para o morador. E também, evidentemente, a questão de saúde. Com esse tempo seco, a gente sabe quão importante é o asfalto e o diferencial que faz o asfalto na rua de uma residência ou de uma localidade. Por favor, me honre com a parte, vereador Roque. Gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela intervenção. Só fazer um pequeno registro. A crise que a cidade enfrenta, todas as cidades enfrentam. Existe um problema de custeio, sim, com os servidores. Por isso que nós temos que fazer um debate muito sério nessa casa quando fala de serviço público. Não existe serviço público de qualidade se não tiver servidores públicos de qualidade. E a sacar uma possível falta de reajuste para os servidores para justificar a não implantação do PAC, eu discordo radicalmente dessa posição, vereador Atem. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão sobre o ponto de vista de projeto com medidas de curto e médio e longo prazo. Porque a questão do servidor está para além de PAC Asfalto. Envolve, inclusive, a questão da previdência que é a Funprev. E que, pelos dados que eu tenho, está com boa musculatura. É óbvio que a Funprev não vive sozinha no mundo. Mas, passar a ideia de que a Funprev está num processo pré-falimentar não é absolutamente verdadeiro. Pode servir a muitos interesses, menos aos interesses dos servidores. Porque esses planos de pensão que foram colocados nos municípios têm origem na reforma da previdência feita em 1999 pelo Fernando Henrique Cardoso que acabou com a previdência pública, solidária e pelo regime de repartição simples. E é bom lembrar também que vários prefeitos não pagaram os valores da Funprev nem do CEPREM nem o que a prefeitura devia, nem o que recolheram do município e também tem essa dívida que o executivo tem que pagar, independentemente de quem seja o prefeito. Então, quem quer ser candidato a prefeito, disputar a eleição, sabe que vai pegar osso duro de ruê. Portanto, na hora de dialogar com a população, vai ter que apresentar propostas concretas para a população. Não poderá vender um produto que não poderá entregar. vou te chamar. Perfeito, vereador. Obrigado, grato pela sua fala e contando ainda com a complacência apenas para finalizar do senhor presidente. É importante, então, que essa discussão seja aprofundada. A Comissão de Obras fará isso essa semana e, sem dúvida alguma, nós teremos na próxima semana mais notícias a respeito da nossa responsabilidade em relação ao PAC do asfalto. Muito obrigado.